O programa oficial do Mangalarga Machadores está de volta e vamos falar em salvar vidas. Eu salvo, e você? Durante a Expo Criador em Varginha, sul de Minas Gerais, a Machadores pela Vida montou um espaço e aproveitou para lançar uma nova campanha na raza. Acompanhe. Associação Marchadores pela Vida, início de uma nova gestão e novos projetos. A gente está assumindo agora, a Paula era vice-presidente do Marchadores pela Vida, assumiu a presidência agora, me convidou para a vice-presidência. Então a gente está aqui doando o nosso tempo com todo o amor e carinho para essa causa nobre e se Deus quiser a gente vai só crescer. Quem esteve presente durante a Expo 2022 Brasileira do Criador, conheceu uma nova campanha de doação, o MPV com você. Nessa campanha a gente quis aproximar o Criador do Machadores pela Vida. É uma campanha acessível a todos. É menos de um real por dia, 300 reais anual. Então a gente está convidando a todos os criadores a se tornarem um doador solidário no Machadores pela Vida. Essa campanha é uma campanha de menor valor já lançada no Machadores pela Vida, mas é a campanha de maior alcance. Nós somos 22 mil criadores na raça. Se 10% fizer parte dessa campanha com a gente, a gente pode ajudar muito mais instituições do que a gente ajuda hoje. A ideia, na verdade, é popularizar o projeto, é levar o projeto para todas as pessoas, assim como a gente quer ajudar muitas pessoas, é levar todas as pessoas. É claro que as grandes doações importam e a gente quer que elas continuem acontecendo, mas qualquer doação é válida, qualquer doação é importante. A luta por salvar vidas não pode parar. Toda doação é muito importante para o Machadores pela Vida, porque uma doação pequena de um se torna muito grande de muitos. E o nosso alcance, ele potencializa. E quem está com a gente, quem agregar essa campanha, pode ter certeza que nós estamos aqui para fazer a frente desse movimento e o dinheiro chegar onde precisa. E fica aqui um recadinho especial. Eu queria convidar as pessoas a conhecerem o Machadores pela Vida. A gente vê nos eventos, vê nas redes sociais, mas assim, ninguém imagina o trabalho que existe por trás. As pessoas trabalhando todos os dias lá dentro da BCCMM, lá dentro da associação, para o Machadores pela Vida. É um projeto transparente, um projeto totalmente idôneo. Eu queria convidar todos os criadores a conhecerem. A gente é super acessível. Existe essa campanha de agora, mas dá para doar de várias outras maneiras. E a gente está aberto a mostrar novas ideias, a gente está aceitando novas ideias. E vamos em frente fazer esse projeto crescer mais ainda. Poliana esteve no camarote e gostou da iniciativa. Eu acho que eles conseguiram agregar coisas muito importantes, como uma causa que a gente, assim, não tem nem como descrever a importância dessa causa, onde todo mundo deveria participar. E a gente está ao mesmo tempo, curtindo uma festa linda, de cavalos. Eu, como estou aqui, tanto como moradora de Verginha, como uma pessoa que participa, como doadora do Machadores pela Vida, fico muito feliz em ver tudo isso estar acontecendo. E para você se tornar um colaborador, acesse o site e saiba mais sobre essa grande ação.